Quero chamar aqui a cantora Nívia Magno. Vem pra cá, Nívia. Bate palma aqui que nós temos uma plateia aqui no nosso estúdio com a gente que está curtindo aqui ao vivo, né? Hoje com presença reduzida de pessoas e a Nívia vem pra cá. Ela chega aqui pro meu lado, aqui perto, tá aqui olhando pra câmera. E aí, Nívia, como é que tá? Boa noite, minha irmã. Boa noite, meu amigo Coração Rômulo. Grande parceiro de palco, da vida, de tudo, de histórias. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, graças a Deus, né? Que ontem a gente não conseguiu fazer a nave, mas... Não conseguiu, não. Algumas coisas que acontecem, né? Hoje a gente tá aqui com todo amor, com todo carinho pra vocês. A gente tira de letra. A Nívia Magno, gente, pra quem não conhece, ela tem uma trajetória bonita na música, cantando com vários grupos, várias bandas também. Entre elas, a gente pode citar, a gente ia passar a noite toda, né, Nívia? Falando das bandas, dos grupos, a Nívia, pelo menos que eu sei, passou pela banda Remelexo, passou pela banda Sayonara também. Entre outras bandas, temos mais um monte de gente. Acho que todas as bandas de Belém eu participei, assim. Trio Maravilha, eu te lembro do Trio Maravilha. Ô, saudade, tem um bom, né? Novo Som, banda Novo Som, lá do Bolero, com o Maestro Benito. Mocotó Elétrico, banda Cano. Ai, se eu for falar... Aliás, a gente quer mandar um abraço pra toda essa turma, né? Toda a galera, todos os músicos, nossos amigos, né? Eu sempre costumo dizer, né, Nívia, que a gente tem uma formação musical através de cada trabalho desse. É verdade. É um tijolinho, né, que a gente vai colocando. É uma experiência a mais, né, que a gente coloca no currículo. Cada vez mais é um tijolo que a gente vai subindo. Quando vê, gente, graças a Deus, a gente consegue chegar aqui, né? Aqui em cima. Mas é interessante que a gente consegue chegar, eu digo que com humildade, né? Que os grandes cantores, cantoras, sempre, eles têm essa humildade. E a gente tem que passar isso pra outras pessoas também, que aí estão começando, né? Sua trajetória na música. E a Nívia gravou várias músicas. Entre elas, a música que a gente vai tocar aqui, logo na primeira, pra você, é a música que foi gravada pela Nívia Magno, que gravou várias músicas também. Também temos aqui o Edson, vai, porque eu quero chamar também aqui. Vem aqui, Edson. Logo que é pra gente apresentar os nossos convidados. O nosso espaço físico, ele é um pouco acanhado, mas é igual coração de mãe. Ele dá, né? Todo mundo sempre cabe mais honra. Alô, Edson. Boa noite, irmão. Alô, galera que curte o Açaí Live Show. Aqui eu canto o Edson Vale com a Nívia, o Romulo e o Mary. Essa equipe maravilhosa. E vamos fazer uma noite espetacular pra todos vocês. Aquele abraço. Daqui a pouco eu vou fazer um bate-papo também com o Edson Vale. E agora eu saio um pouquinho de cena, deixo a Nívia Magno. Minha amiga, minha irmã, grande cantora, vai começar fazendo seu grande sucesso. Eu vou aqui pra produção e daqui a pouco eu retorno. E você vai compartilhando. É Açaí Live Show! Vamos lá, gente. Vamos compartilhar essa live que é o sucesso. Toda quinta e hoje na sexta-feira pra você curtir. Eu necessito que entenda de uma vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro Só dessa vez, pense em mim, pense em mim, pense e verás na cavara. Tenho certeza que teus olhos falam pra mim, meus pensamentos não dependem de meu corpo. Só dessa vez, pense em mim, pense em mim, pense e verás na cavara. Eu só vejo nós dois, reconheço que fui culpada, mas fica comigo agora, jamais me diga que eu vou embora. Pois eu necessito dos teus carinhos. Pois eu necessito dos teus carinhos, você é tudo que preciso, te peço. Fica sem medo, entenda, mesmo que o mundo seja contra. Deixa, 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 deixa a aparência, isso não faz sentido, escute o que tenho aqui dentro. Tenho certeza que teus olhos falam pra mim, meus pensamentos não dependem de meu corpo. Só dessa vez, pense em mim, pense em mim, pense e verás na cavara. Mas, essa é a realidade, tanto tempo se vai, eu só vejo nós dois, reconheço que fui culpada, mas... Fica comigo agora, jamais me diga que eu vou embora. Pois eu necessito dos teus carinhos, você é tudo que preciso, te peço. Fica sem medo, entenda, mesmo que o mundo seja contra. Deixa a aparência, isso não faz sentido, escute o que tenho aqui dentro e lute pelo amor. E a fantasia, sonhar contigo, ser feliz como vai ser. Deixa que o tempo falhe por mim, só sei amor que eu nunca vou te esquecer. Fica comigo agora, jamais me diga que eu vou embora. Pois eu necessito dos teus carinhos, você é tudo que preciso, te peço. Fica sem medo, entenda, mesmo que o mundo seja contra. Deixa a aparência, isso não faz sentido, escute o que tenho aqui dentro. Essa aí live show, pra você curtir. Vamos tocar a outra, né? E é mais um sucesso que eu gravei há alguns anos atrás, um pouquinho, sabe que eu sou novinha ainda. Com vocês, Lívia Magno. Mais um sucesso que eu gravei, né? Nessa minha pequena carreira de alguns dois anos atrás. E é sucesso, banda nebulosa. Não me mande embora, não sou sua amante. Sou sua mulher e venho lhe buscar. Você vai comigo, por bem ou por mal, ou pego essas quengas e quebro no pau. Eu rodo a baiana, mas levo você. Não me mande embora, não sou sua amante. Sou sua mulher e venho lhe buscar. Você vai comigo, por bem ou por mal, ou pego essas quengas e quebro no pau. Eu rodo a baiana, mas levo você. Sou eu que trabalho e pago sua comida. Suas roupas, seu carro e sua bebida. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você um mensafado pra mim. Essa é a Ilave Show. Um abraço especial pra toda a galera que tá aí curtindo ao vivo. Um abraço especial pra galera da ESP Radional. Não me mande embora, não sou sua amante. Sou sua mulher e venho lhe buscar. Você vai comigo, por bem ou por mal, ou pego essas quengas e quebro no pau. Eu rodo a baiana, mas levo você. Sou eu que trabalho e pago sua comida. Suas roupas, seu carro e sua bebida. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você um mensafado pra mim. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você um mensafado pra mim. Ai, eu me safado. Vamos cantar Romulo Silva junto comigo. Só se for agora, Nívia. Tudo junto e misturado. Essa música aqui é sucesso e a gente canta especialmente pra você que gosta do nosso melody. Som! E essa música que meu amigo Romulo Silva gravou também, né? Sucesso! Alguns sanguinhos atrás. Música boa nunca sai de moda. E a gente toca pra você. Vem! Daqui a pouco vou dar um giro na galera aqui do YouTube também, viu? Daqui a pouco eu queria saber dançar aqui nessa pequena sábio, ó. Uh! Hoje eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim é arrependido a cantar meus sentimentos nessa história de quem amo. Eu sei. Eu sei que às vezes eu falhei, em sua vida quase sempre estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei, não foi aventura ou a que existiu entre a gente. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Eu quero ver-te ao saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração, não é motivo para voltar a ferir-te. Não quero crer que meu amor já vai passar. Passou. Seu orgulho vai me levar a esquecerte. Não te prometo que também eu vou ficar. Em sua vida eu não vou mais estar presente. Não vai embora, ai, 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 amor. E é sucesso! Romulo Silva e Banda Amazonas. Quero mandar um abraço pra galera da Banda Amazonas. Alô, Chicola, Fábio, toda a galera que integra essa banda maravilhosa. Com grandes sucessos, e esse é um delas. E a gente recorda, coisa boa. Vem! Pois eu me ponho a pensar Em nosso amor e nos momentos que passamos Assim arrependido a cantar Meio sentimentos nessa história de quem amo Sei que às vezes eu falhei Em sua vida quase sempre estava ausente Mas entenda que sempre eu te amei Não foi aventura o que existiu entre a gente Eu só te peço, não me ligue nunca mais Não quero ver se eu sabia que está presente Porque você ainda está em meu coração Não é motivo para voltar a querer-te Não quero crer que meu amor já vai passar Meu orgulho vai me levar a esquecerte Não te prometo que também eu vou ficar Em sua vida eu não vou mais estar presente Não vai embora amor, não vai embora Não vai embora amor, não vai embora Não vai embora amor, não vai embora amor Não vai embora amor, não vai embora amor Não vai embora amor, não vai embora Não vai embora, não vai embora Eu quero chamar aqui meu amigo Edson Vale Bate palmas gente Você aí no Facebook, no YouTube coloca Lá o coraçãozinho se tá gostando Olha só, a gente é quase do mesmo tamanho Pode olhar aqui Tá aqui o Edson O que interessa é o tamanho do talento, né irmão? Não é isso? Não é verdade? A Nívia vai dar aqui o microfone pra ele Ele que gravou essa música Dá só a introdução um pouquinho E ele vai cantar só um pedaço da música Logo assim, só com o instrumento Existe vida, pães o amor Há quem diga que sim E eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Eita, musicão! Essa aí é a carro-chefe, não é verdade, Edson? Essa música faz parte do nosso acervo de música do ano 2000, né? Em 2000, 2000, faz um tempinho, mas igual como eu estava dizendo agora A música boa, ela nunca vai sair de moda A música que fala de amor e sentimento Ela sempre vai tocar no coração de alguém, não é verdade, Edson? Foi a música que a gente comemorou os 500 anos do Brasil, né? No tempo do programa do Carlos Santos Isso, olha, o grande Carlos Santos Foi bem tu lembrar Porque o Carlos Santos foi o cara que abriu as portas, né? Aí pro artista aparência poder mostrar Aquele movimento do brega que surgiu ali Ali no final dos anos 90, começando 2000 E apareceu tanta gente boa E graças a Deus hoje a gente consegue ter A lembrança das músicas que a gente escuta todos os dias E a gente está trazendo atrações aqui Para a nossa live Que está longe de ser um programa de TV Mas eu digo que é um programa de internet A gente pode dizer assim Que a live veio para revolucionar E hoje você está aqui Eu quero agradecer Desde já essa presença Porque eu não tenho mesmo É aquele papo furado de não elogiar A gente tem que elogiar quem é bom E destacar Destacar todas as vezes que vem um artista Se disponibiliza para vir aqui Eu fico assim muito grato De coração E agora eu vou sair um pouquinho de cena E o Edson Vale vai cantar As músicas que ele gravou Que são sucessos que você curte Agora com o grande Edson Vale Ao vivo É isso aí galera que curte o Açaí Live Show Ao vivo Existe vida após o amor Há quem diga que sim E eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida após o amor Há quem diga que sim E eu vou lhe dizer O amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer Nos faz morrer E renascer Tudo isso E tentar outra vez Existe vida após o amor Há quem diga que sim E eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida após o amor Existe vida após o amor Há quem diga que sim E eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo O amor faz chorar de repente O amor desde um dia de sol Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito no amor Existe vida após o amor Existe vida após o amor Existe vida após o amor E eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo O amor nos faz nascer de novo Existe vida após o amor Existe vida após o amor Mais um sucesso do cantor Edson Valle Aqui em Açaí Live show Da Tona, meu irmão Lembrando dos momentos Que não voltam mais Chegando a consigo Onde te encontrei Agora em minha vida Tudo é capaz No clima do Fuxico Eu me apaixonei Fuxico é nossa praia Nosso menino Vim pra cá A praia do farol O bosqueiro é o meu lugar Nas ondas desse mar Vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico do Farol Vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico o amor está no ar Foi lá que eu te amei O Chico do Farol Vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico do Farol O Chico do Farol Alô Carlos Pompeu Chegando a Fuxico Onde te encontrei Nosso amigo Perão Alberto Braga Agora em minha vida Tudo é capaz No clima do Farol No clima do Fuxico Eu me apaixonei O Chico O Chico é nossa praia Nosso menino Vim pra cá A praia do Farol O bosqueiro é o meu lugar Nas ondas desse mar Vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico do Farol Vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico o nosso amor está no ar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico o nosso amor está no ar Nosso amigo David Pinheiro O Chico o nosso amor está no ar O Homem do Ponto do Açaí Alô David O Chico o nosso amor está no ar Segura a merda nos teclados Mais um sucesso de Alisson Vale Vá compartilhando a nossa live Vem! Foi demais o que passou Eu pensei que o nosso amor Não fosse acabar assim Por isso eu estou aqui Foi um tempo cheio de emoção Lembro o que você falou Me amar e ser feliz Foi mais que um sonho Mas o amor não pode acabar Mais uma vez Vamos tentar Não posso esquecer Nosso amor não pode morrer Me dê outra chance Meu amor É pelo nosso amor Açaí Live Show Está aí o telefone para contatos Do cantor Edson Vale Contrate para o seu evento Leve esse show para a sua cidade Aqui aparece o contato Edson Vale Ligue para nós Foi demais Foi demais o que passou Eu pensei que o nosso amor Não fosse acabar assim Por isso eu estou aqui Foi um tempo cheio de emoção Lembro o que você falou Me amar e ser feliz Foi mais que um sonho Foi mais que um sonho Que a mão não pode acabar Mais uma vez Vamos tentar Alô, Perão Não posso esquecer Nosso amor não pode morrer Me dê outra chance Me dê outra chance Meu amor Me dê outra chance Mais que um sonho O que é bom não pode acabar Mais uma vez Vamos tentar Não posso esquecer Nosso amor não pode morrer Me dê outra chance Me dê outra chance Meu amor Não posso esquecer É pelo nosso amor É pelo nosso amor É pelo nosso amor Não vá Não me deixe sozinho Não dá Pra viver sem os seus carinhos Não vá Não me deixe sozinho Não dá Pra viver sem os seus carinhos Preciso de você Para viver e ser feliz Por toda a minha vida Foi você Que eu sempre quis Não vá Não vá Não vá Amor Preciso de você Não vá Não vá Não vá Amor Minha vida é nada Sem você Para viver sem os seus carinhos Não vá Não vá Não vá Não me deixe sozinho No vá Pra viver sem os seus carinhos Não vá, não me deixe sozinho Não dá pra viver sem os seus carinhos Preciso de você parar, viver e ser feliz Toda minha vida foi você que eu sempre quis Não vá, amor, não vá, amor Preciso de você Não vá, amor, não vá, amor A minha vida é nada sem você Não vá, amor, não vá, amor Preciso de você Não vá, amor, não vá, amor A minha vida é nada sem você Preciso de você Minha vida é nada sem você